Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Hoje, quarta-feira, dia de estarmos em comunhão no programa Pai Eterno Obrigada a você que participa conosco, seja bem-vindo Quer ficar inteirado sobre a programação da rede Pai Eterno de rádio? É só acompanhar o quadro Fique Por Dentro Acompanhe com muita atenção Quem sempre nos acompanha sabe que a comunicação dos filhos do Pai Eterno envolve vários meios, como TV, rádio, internet e jornal impresso Hoje você vai ficar por dentro da programação das rádios Vox Patris FM e Rede Pai Eterno Quem vai guiar a gente é o irmão Diego Joaquim Vamos lá conhecer? Vamos conhecer então a programação da Rede Pai Eterno Sejam bem-vindos Vamos lá Você está na Rede Pai Eterno, a rede do amor Bom, atualmente elas têm praticamente a mesma programação A programação com forte perfil musical, com músicas católicas Com músicas que evangelizam E ao longo dessa programação musical Várias inserções de evangelização feitas ao vivo pelos locutores aqui no estúdio E também pelos missionários que gravam programetes Levando mensagens de cunho evangelizador para os nossos ouvintes Temos também conteúdo jornalístico, né? Também há uma produção de boletins jornalísticos Para manter o ouvinte da Rede Pai Eterno bem informado ao longo de todo o dia Com o slogan A Voz do Pai Eterno A Vox Patris e a Rede Pai Eterno levam evangelização, informação e música para mais de 500 cidades pelas ondas do rádio E também para o mundo inteiro através do portal Pai Eterno Uma programação de amor e fé Nosso objetivo aqui, assim como toda a estrutura da Associação Filhos do Pai Eterno É comunicar a mensagem de amor do Pai A lista de programas começa com o Manhã Pai Eterno Das 8 ao meio-dia Meio-dia e meia entra no ar o Sintonia da Fé Que vai até às 4 da tarde Em seguida começa o Festa da Fé Que vai até às 6 da tarde Logo depois vem o Terço dos Filhos do Pai Eterno E às 8 tem o Filhos do Pai Eterno Que vai até à meia-noite Um dos programas de maior participação é o Terço dos Filhos do Pai Eterno É um momento de muita devoção aqui na rádio Na Vox Patris, na Rede Pai Eterno Onde nós acolhemos os nossos ouvintes Que fazem toda essa obra maravilhosa acontecer, né? Eles participam, rezam a dezena junto com a gente Cada dia da semana tem um sacerdote Que vem também rezar com a gente Aqui na Rede Pai Eterno Com 25 anos de rádio Eduardo José já trabalhou em vários segmentos Mas hoje fazer parte da voz do Pai Eterno É mais que gratificante A pessoa que ouve o rádio E nos acompanha através da Rede Pai Eterno São pessoas que realmente precisam de uma palavra amiga De uma palavra de incentivo De uma palavra de entusiasmo E é isso que a gente tenta fazer Tendo essa formação católica que nós temos O horário das transmissões de missas e novenas Na Rede Pai Eterno de rádio é o seguinte Missas às segundas, quintas e sextas Sempre às sete da manhã Na quarta às nove No sábado, sete da manhã E cinco e meia da tarde E no domingo, às cinco e quarenta e cinco Oito da manhã E cinco e meia da tarde Novena dos filhos do Pai Eterno Todos os dias, às quatro da manhã Meio-dia e dez da noite E novena do perpétuo socorro Todos os dias, às duas da madrugada Eu acho que é de suma importância Essa nova igreja Que está sendo construída Porque a gente vê Eu pelo menos vejo pela televisão Todos os dias de semana Assisto às missas E vejo que essa igreja já não está comportando Tantos devotos do Divino Pai Eterno O povo precisa muito de um santuário maior E mais confortável Porque a humanidade está precisando muito De espaços maiores para se reunir Para renovar a fé Cada um é um tijolinho da nova construção Faz parte, faz bem para todo mundo A colaboração de cada um Chegou a hora de acompanharmos a agenda Para os próximos dias E a Thalita Carvalho Quem traz os detalhes Bom dia Thalita Conta pra gente O que tem de importante para os filhos do Pai Eterno? Oi Thalita, bom dia pra você também Bom dia pra você Filho e filha do Divino Pai Eterno Que nos acompanha agora No dia 25 de janeiro Às 10 horas da manhã Na Igreja do Santíssimo Redentor Em Trindade Três fráteres e um irmão Da província redentorista de Goiás Emitirão os primeiros votos perpétuos Nesse mesmo dia Dia 25 de janeiro Os missionários redentoristas de Goiás Acolhem sete noviços para 2015 Sendo que três farão noviciado em São Paulo E quatro em Goiás Já o noviciado goiano Receberá outros nove jovens Quatro da Bahia Dois do Amazonas Um de São Paulo Um do Ceará E possivelmente Outro da Costa Rica E agora Falando um pouquinho Sobre as obras sociais As atividades retornaram Essa semana No CESP SECAM CSR E São Clemente As atividades foram retomadas No dia 19 de janeiro Em Trindade E em Goiânia Também começaram as atividades No Centro de Convivência Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Bom, essas são as informações de hoje E agora é com você, Thalita Muito obrigada, Thalita E agora A gente vai para o intervalo bem rápido E é no segundo bloco Em Nome da Vida de hoje Você não pode perder Aqui Eu coloco meu amor Minha gratidão Deposito a minha fé Com gestos concretos de entrega Cheios de sonhos e esperança Juntos, construímos sua nova morada Somos todos operários do Pai Eterno Paieterno.com.br Levar esperança e fortalecer a fé Isso e muito mais As obras sociais apoiadas pela AFIP Proporcionam a comunidade em geral Os atendidos são aqueles Que mais precisam de atenção E carinho especiais Os frutos destes trabalhos São de transformação de vidas E realidades Como você vai ver agora Uma amizade fortalecida pela fé Há anos Dona Marivone e Dona Joana São vizinhas Uma sempre ajudando a outra A vencer as dificuldades da vida Há cerca de nove anos Dona Marivone descobriu o Centro de Convivência Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Em Goiânia Quando eu conheci o Centro de Convivência Tinha um ano que o meu marido tinha morrido E eu, minha vida era trabalhar Eu gostava muito de trabalhar Para ajudar ele Um casal de amigos chegou lá Eu estava em cima de uma cama Não queria saber de ninguém Só chorar e fumar Só o que eu sabia fazer na vida Minha filha chegava medindo Não tinha comida pronta E nada Porque eu não tinha vontade de fazer nada A minha tristeza era muito grande O Igor falou assim Amanhã eu vou acabar você ali Ele falou assim Você vai gostar Menina, quando eu cheguei lá Eu achei que ele tem tão estranho Eu olhava nessas florzinhas Falei, aonde que eu vou dar conta de fazer isso E a irmã mais das minhas colegas Deu muito apoio para mim Recebendo muito amor e atenção Marivone estava cada dia melhor Até que a depressão foi totalmente curada Foi quando convidou a amiga Dona Joana Que passava por problemas de saúde Para também frequentar o centro de convivência Depois que eu aposentei E depois que eu adoeci Eu não tinha mais o que fazer, né? E eu não posso ficar parada No local são desenvolvidas várias atividades Se distraem e fazem muitas amizades Eu chego lá Meus treinos de eu trabalhar Já está tudo na mesa lá Faço flor de meia Faço fuxico Vindo, bordo O centro de convivência hoje É sinônimo de mudança na vida delas Lugar onde encontraram a alegria de viver E mais do que isso Onde tiveram a oportunidade de recomeçar Sua vida mudou no centro de convivência? Aonde minha vida mudou foi lá Nove anos que eu estou lá dentro E eu não pretendo sair Feliz? Feliz, graças a Deus Cheias de fé no Divino Pai Eterno Sempre que podem Elas acompanham as missas e novenas pela televisão Depois de tantas dificuldades vencidas Os dias agora são marcados por gratidão Graças ao Divino Pai Eterno Porque se eu não fosse ele Eu não estaria aqui Uma hora dessa aqui Feliz junto com vocês Uma benção do Divino Pai Eterno mesmo Agradecer Nada a reclamar Nada O programa Pai Eterno de hoje está terminando Mas para continuar em comunhão com o Pai Eterno Você pode rezar as novenas com o Padre Robson de Oliveira Ou ainda acessar paieterno.com.br O nosso portal onde você encontra fotos, vídeos, notícias E ainda pode acender a sua vela da fé pedindo orações A gente volta amanhã e nós nos encontramos novamente Um dia abençoado para você e toda a sua família Tchau, tchau Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão é evangelizar E ajudar na construção da nova casa do Pai E as minhas medass ó milha aboutichtet a nova報導 Como isso se trata pelo Pai Eterno, vai relembrar Le場 com o Pai Eterno